Fala pessoal, Renan da BNP Seguros, tudo certo? Vamos falar um pouco hoje sobre riscos excluídos, coberturas não indenizáveis pela seguradora, os prejuízos não indenizáveis pelas companhias de seguro. Por que eu estou falando isso, pessoal? Porque essa semana veio muita pergunta, mas muita mesmo, sobre o caso da moto, que o cara deixou a moto na rua e quando voltou tinha terra no compartimento ali no local onde é para ser colocado óleo, feito troca de óleo. Bom, pessoal, isso é muito comum, não se assustem, isso é muito comum. Casos de vandalismo, eu vou estar falando para vocês o que tem cobertura e o que não tem nessa questão. Pessoal, esse caso em si de vandalismo, ele incide numa excludente de cobertura, ou seja, não tem cobertura seguritária para esse caso em si. Se colocaram terra no motor da tua moto, tu rodou sem identificar e travou o motor, estourou o motor, tu vai ter que trocar o motor dessa moto que custa uma paulada, não tem cobertura de seguro. O seguro não cobre esse tipo de vandalismo, caracteriza vandalismo. Eu vou citar aqui outras situações também que não tem cobertura. Só para vocês terem uma noção, não sei se vocês já viram aqueles casos, do cara que deixa o carro em casa e o cachorro dele vai lá e morde o para-choque, arranca fora o para-choque. Pois bem, pessoal, isso também está nas condições gerais. Tudo isso que eu vou falar para vocês está nas condições gerais, ou seja, no seu documento de seguro tem um link para as condições gerais. Nas condições gerais, que são, um exemplo da Porto Seguro, 134 páginas. Por que eu falo Porto Seguro? Porque a Porto Seguro é uma referência hoje Brasil e mundial para seguro. Então eu falo da Porto porque nela constam todas as coberturas, os riscos não indenizáveis, as coberturas não compreendidas pelo seguro. Dentro delas está, no caso, a situação de vandalismo, ato de hostilidade. Eu vou citar aqui alguns casos que podem ficar mais fáceis de vocês entenderem. O cidadão vai lá e trai a mulher, trai a mulher, a mulher descobre a traição, vai lá no carro dele e quebra todo o carro dele, destrói o carro dele. Isso tem cobertura de seguro, pessoal? Não tem cobertura de seguro. Outra situação também muito comum, que nem eu citei aqui, aquela do cachorro. Tudo isso está descrito nos riscos não indenizáveis, nas indenizações, nas coberturas de riscos excluídos da sua pólice, logo abaixo das condições gerais, no início das condições gerais, onde diz a abrangência, o que cobre e o que não cobre. Então é sempre importante, quem não tem, me chama, que eu mando as condições gerais. Outra situação também, que não tem cobertura, pessoal, que muita gente não sabe, é que o pessoal da tua família, teu filho, teus pais, teus irmãos, tua esposa, eles não são terceiros. Ou seja, mesmo que em um lugar nada a ver, está rodando numa outra cidade, e por ventura, por acaso, vocês se cruzam numa sinaleira, num farol, e vocês se batem, sendo da mesma família, sem saber que era o carro, sem nada combinado, acontece. Não existe cobertura, porque a sua família não é caracterizada a terceiro. Você mesmo não é caracterizada a terceiro. Eu tive um caso de um cliente nosso, que o filho estacionou atrás, na porta da garagem do pai, do portão, e o pai dele, com uma Hilux, deu ré, e deu no meio do up, amassou todo o up, deu perda total no carro, inclusive, dando ré. Pegou na porta, amassou a coluna. Não tem cobertura securitária, não adianta nem acionar, eles fizeram por fora, reformaram o carro, porque não tem cobertura securitária quanto a isso. Não existe cobertura, você não é terceiro de si mesmo, dos seus cônjuges, ascendentes, descendentes, parentes próximos. Outra situação que não tem cobertura também, que eu citei ali a questão do cachorro, uma coisa que muita gente não sabe, é sobre água salgada. Pois é, pessoal, seu carro pode alagar? Pode alagar, vai ter cobertura? Vai ter cobertura. Porém, se for um alagamento, submergiu em água salgada, como muito acontece em N casos, de pessoas que vão para a praia com o carro, acabam ficando atoladas, maré vem e leva embora, isso não tem cobertura de seguro, não existe cobertura de seguro. Você pode ler em todos os seguros, todas as apólices de seguro, existem as condições gerais, onde cito o link das condições gerais, nas condições gerais, todas têm essa excludente. E isso é geral, tá, pessoal? Não é somente da Porto Seguro em si, todas as companhias trabalham com o padrão da SUSEP, que regulamenta as companhias de seguro. Já se você falar de uma associação, caso de associação, pessoal, não tenho o que comentar, sabe? Outro dia também, no Facebook, um cara falou que não teve a indenização paga pelo seguro. Opa! Aí eu fui lá e comentei. Ah, não, eu tinha por uma associação, eles não pagaram porque eu estava acima da velocidade da via, a via era 100 e eu estava 120. Absurdo, né? Então, não vincule a palavra seguro com associação cooperativa, não tem nada a ver, são produtos diferentes, outra coisa. Nós só trabalhamos com seguro de verdade, seguradoras de verdade. Então, nesse caso, um exemplo dessa situação da Triumph, que o cara colocou terra na parte ali de colocar óleo. Não tem cobertura, tá, pessoal? Que bom que antes de acontecer qualquer problema a mais, ele identificou. Porém, se tivesse acontecido, também não tem cobertura, tá? Algumas situações não tem cobertura, manutenção periódica do veículo, desgaste natural, tem muita coisa, depreciação do veículo, muitas situações, né, que não tem cobertura seguritária. Não tem cobertura seguritária também se você estiver rebocando o seu veículo ou rebocando um outro veículo de forma inadequada, por corda. Isso é crime de trânsito, não pode fazer. Então, muitas situações, antes de você fazer, entre em contato com o corretor, o corretor serve para isso, para ajudar, para auxiliar, não simplesmente vender. Se tu quiser que alguém te venda seguro, tu entra na internet, contrata com uma corretora qualquer na internet, via link, que vai te dar um preço, você vai fechar, você não vai saber o que você tem, o que você não tem, quem vai te atender, qual o 0800, que tipo de atendimento tem, se é próprio, se não é, que peças que você tem, se é peça usada, se é peça original, se é peça genuína. Então, pessoal, o corretor de seguro serve para tudo isso, para informar o cliente. Você sabe se no teu seguro é peça original ou peça paralela? Você sabe no teu seguro se quebrar um vidro tem peça genuína ou peça original? Você sabe a diferença de peça original e peça genuína? Pois é, pessoal, pergunta para o teu corretor de seguros que ele vai saber tudo. Então, nós sabemos das excludentes, nós sabemos das coberturas escuritárias, quando você sai do país, você é obrigado a fazer a carta verde, senão não tem a cobertura fora do país. Então, tem muita coisa que só o corretor de seguro vai saber te ajudar, tá? Então, para quem perguntou tem cobertura ou não tem esse caso da Triumph, não tem cobertura. Tem cobertura ou não tem água salgada, submergindo água salgada, não tem cobertura. Tem cobertura para se a minha ex-mulher pegar um prego e riscar todo o meu carro, não tem cobertura, pessoal. Então, muita coisa, muita dúvida, vocês podem estar colocando aqui no vídeo, aqui nos comentários, eu vou estar tirando as dúvidas para vocês, tá? E a gente fica à disposição não somente para passar o melhor valor de seguro que eu sei que a gente vai passar, mas também para dar um ótimo atendimento para vocês. Entre em contato com a BNP, solicito uma cotação. Um abraço! Tchau! 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 Tchau!